Olá, amigas! Eu vou trazer mais um padrãozinho de preenchimento, e dessa vez ele tem bubbles, que bubbles é um padrão de preenchimento que muita gente gosta, né? Acha muito bonito. E eu vou fazer essas linhas aqui pra dar uma movimentada no padrão, porque eu acho que padrão de bubbles acaba sendo um padrão muito monótono se você só coloca elas. Então, eu acho que tem sempre que combinar com alguma coisa. Então, eu vou combinar as bubbles com esses movimentos aqui, tá? Depois eu vou fazê-los separadinhos pra vocês verem como é cada um dos movimentos. E aí, outra coisa que eu vou fazer com as minhas bubbles, pra que elas não fiquem muito cansativas também, é fazê-las de tamanhos diferentes, tá? São umas técnicas que a gente usa pra elas não ficarem muito cansativas. Então, ó, aqui eu fiz ela num padrão de 15 por 15, se vocês quiserem fazer também, pode fazer. Mas eu vou fazer ela aqui num padrãozinho de 12 por 12, que também dá pra vocês verem o efeito. O movimento pra você fazer as bubbles é esse movimento aqui, ó. É um loop, só que você vai fazer um loop pra cima e um loop pra baixo. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer com que ele fique, essa distância aqui, ó, ela não vai ter. Eu vou fazer com que essa linha fique grudada nele e essa linha também aqui. Então, vai ser assim, ó. A gente faz assim, ó. Ó. Eu venho junto até aqui, ó. Essa linha que seria, ela vai ficar grudada aqui. E aí, aqui ela volta pra cá e aí eu faço também tudo junto, tá certo? E aí, ela acaba virando as bubbles. Só que aí, o que que eu vou fazer também pra minhas bubbles ficarem mais movimentadas? Eu vou fazer elas de tamanhos diferentes. Vou fazer ela pequena, eu posso fazer ela grande, eu posso fazer ela média. E aí, em vez de eu fazer só meia voltinha, né, eu posso fazer uma volta inteira. Fazer uma bem pequenininha. Fazendo uma grande. Se eu não quiser, eu posso, eu posso, não posso, não preciso eu voltar pra cá pra fazer outra. Mas eu posso simplesmente sair daqui e já fazer outras aqui nesse sentido. Ou eu posso caminhar por aqui e vir pra fazer outra aqui, certo? Esse aqui é o esquema pra fazer as bubbles. O que que eu vou fazer pra mesclar, pra não ficar muito cansativo só essas bubbles? Eu acho que fica extremamente cansativo só bubbles, tá? Eu faço assim. Eu vou fazer umas curvas em S. Ó. Que podem ser só assim. Elas podem ser assim, ó. Eu venho e faço ela bem fechadinha aqui. Volto aqui pra trás. Ou ela pode ser assim, ó. Aí eu volto assim. Aí eu volto aqui por trás. Eu volto aqui pela frente. Tá? E aí o padrão, que é comum é que elas, eu faço essas linhas, elas estão juntinhas no começo e no final. Aí eu separo elas nesse trajeto de ir pra um lugar e pro outro. Eu acho que essa é uma maneira interessante de vocês entenderem como é que eu faço. Tá? Então, isso aqui eu acho que é a explicação inicial que eu faço pra poder fazer esse padrãozinho aqui. Eu mostro aqui os movimentos separados. Agora eu vou vir pra cá e vou começar a fazer. Normalmente, eu sempre vou começar no canto e aqui não vai ser diferente, tá? Vou começar com as minhas curvinhas em S. Porque eu acho que é mais fácil de começar logo já delimitando uma areazinha aqui pra mim, ó. Tá? Fiz uma, duas, três, quatro voltas. E aí, a partir daqui, eu já posso começar a fazer minhas bubbles. Ó, eu vou colocando grandes, tá? Com pequenas, vou misturando. Pra ficar bem... Pra não ficar cansativo, pra não ficar, sabe, monótono, uma coisa muito monótona, A gente faz esses padrõezinhos assim, aleatoriamente. Uns pequenos, outros grandes, sem sair contando, sem ter uma regra específica. Pode ser vários grandes, vários pequenos, tá? Não existe uma regra. Eu posso aqui, ó, vou dar só uma viradinha. Eu posso aqui, terminei de fazer esse aqui, eu posso simplesmente agora fazer mais um, ó. Tá? E aí, eu venho e desenho aqui. Vou preencher esse espaço aqui todo. E, às vezes, eu acho que eu faço bubbles demais, tá? Tem uns lugares, assim, que eu acho que nem precisa fazer tanto. Mas é o meu estilo, né? Que é um estilo meio carregado. Se vocês acharem que não precisa fazer tanto, não precisa fazer, né? Vocês olhem o meu estilo pra vocês aprenderem. Não pra ficar escrava, né? Fazendo só o que eu faço. Fazendo igual a mim. Aí, aqui... De novo, eu posso sair de novo, ó. Se eu quiser, tô aqui, posso, saio. Três. Pronto. Fecho bem aqui, assim, e venho caminhando. Pronto. Amém. Vou dar só uma viradinha, então eu vou fazer mais outro, tá? Aí eu já vou aproveitar, vou fechar esse espacinho aqui. Vou vir pra cá, vou caminhar retinho um pouquinho, porque não tem espaço pra criar mais borros, aí eu vou... Vou caminhar nessa direção, porque eu vou querer fechar essa área aqui, certo? E aí eu tô aqui fechadinha, que eu posso vir caminhando por aqui e já sair fazendo mais bubbles. Aí, termino aqui. Aqui eu já posso criar também mais uma outra. Certo? Certo? Aí eu vou optar... Eu vou deixar esse espaço aqui, eu vou optar por seguir por esse caminho aqui. Vou fechando aqui. E aí Amém. Aqui eu vou botar mais um, porque eu acho que precisa, né, que seja só um mais curtinho, tá? Eu vou fazer. Aí aqui como eu acho que ele, eu imagino que ele ainda vai um pouco mais pra frente, eu vou terminando ele um pouco afastado, só pra poder dar um efeito de continuidade. Aqui eu posso ir fazendo um grande e preencher pequenininhos aqui nessa área. Cheguei aqui, eu vou caminhar por esse caminho aqui todo e agora vou fechar essa área aqui toda com as bolas. Ó, vocês vejam que eu tenho, quando eu tô fechada no local, eu pego e vou caminhando aí até encontrar um local onde eu possa... Vou fazer mais uma aqui, porque eu acho que precisa, tá? Vou fazer mais uma aqui só, porque eu quero. Tá? E aí eu tô fechada aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou sair caminhando por aqui tudo, ó, até eu encontrar uma saída. Que é aqui. Certo? Opa! Opa! Ah, saí daqui. Sempre lembrar de colocar as bubbles... Nos lugarzinhos pequenos que você achar que precisa encaixar mais alguma coisa, a gente vai encaixando. Pronto. E aí eu posso terminar bem aqui. Tá vendo? Olha como ficou também. Fica lindo, né? Dá um efeito... Eu acho que dá um efeito visual bem movimentado, fica uma coisa meio moderna, ó. É a mesma estrutura, vejam como é que fica. A mesma ideia, os mesmos padrõezinhos e vejam como ele fica. Ele vai sempre ficar diferente, mas você percebe que ele tá seguindo um determinado, um certo padrão. Tá bom? Então, aqui só vou mostrar aqui, ele grande, né? Só mais uma vez. E agora, vamos pra máquina. Vou também fazer esse pedacinho pequenininho, tá? Porque eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito de fazer essas bubbles, porque ela consome muito tempo. E eu não gosto muito também. Eu não sei se é porque eu já fiz bastante, criei e enjoei, mas eu não acho muito legal de fazer. Mas, vamos lá, porque, né? Não adianta fazer só no papel, tem que fazer no tecido também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, amigas, já estamos preparados para mais um momento, expectativa, realidade, olha como ficou, né, ele, essas bolinhas aqui, elas, umas maiores, outras menores, ela acrescenta, né, um impacto visual maior no trabalho e esse aqui dá uma alívio, né, para você não ficar, para você não perder o interesse, né, essas bolinhas maiores e essas linhas em curvas em S aqui, elas dão um interesse maior ao trabalho, né, e parece mais que são umas bolhas subindo, né, eu gosto muito de fazer combinando elas e também não gosto de colocar bubbles em áreas muito grandes, ó, reparem, veja aqui que essa área aqui, olha como que ela franze, sabe, ela, onde a gente coloca muitas bubbles, ela vai franzindo, ó, repara que aqui, quase não teve, né, ó, nesse da semana passada, ele quase não diminui de tamanho, mas aqui, ela dá uma encolhida muito maior, então, é, quando, esse padrão aqui, eu recomendo mais quando você vai fazer uma peça que, é, você vai participar de um festival, ou você quer impressionar uma peça para mostrar que você sabe que você domina a técnica, eu acho legal você fazer, mas, é, tome cuidado porque ela é um, uma, um padrão que ele, ele diminui muito, né, ele encolhe muito o tecido e, às vezes, dá umas, um, deixa a peça um pouco torta se você usar em grandes áreas, mas, sabendo usar, sabe, usando em áreas estratégicas, fica uma, uma opção de padrão também muito bonita, tá, então, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e, é aquilo que eu falei, qualquer dúvida, escrevam nos comentários, se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, se é que vocês ainda não são inscritos, tá, um grande beijo e até o próximo vídeo.